Essa 15ª edição foi pensada para o universo feminino. E quando nós começamos a curadoria por todos os países de língua portuguesa, já há 15 anos, sempre se estabeleceu uma grande necessidade da gente falar dessas mulheres, desses universos que falam português. Então eu propus à dramaturga Márcia Zanelato que nós começássemos um processo através de ensaio virtual para que pudéssemos trazer as experiências dessas seis mulheres de oito países com muita diversidade para dentro da dramaturgia. Então foi toda uma proposta pensada e chegamos ao canto da sereia. Hoje a gente estreia um espetáculo que fala do universo dessas seis mulheres. É a minha primeira aventura na direção. Eu sou atriz há bastante tempo. E resolvi, além de curadora, me aventurar dirigindo essas mulheres e fazer uma equipe de mulheres para que a gente possa falar desses cantos de quatro continentes. A ação é muito rica porque nós mulheres temos toda uma linguagem, de coisas em comum e de temas que nos tocam da mesma forma. Então foi um momento de muita fragilidade a gente visitar esses universos e abrirmos a nossa alma, nossos corações, para que isso tivesse uma escuta. Que os nossos Ulisses, os nossos homens, parem de uma forma amiga, como ouvinte, para compreender um pouco de todas essas questões femininas que a gente traz para essa dramaturgia.